Amém, então preste bem atenção para que você entenda o plano da salvação, o plano da salvação, já no versículo 1, eu estava explicando isso aqui hoje pela manhã, lá no versículo 1 do capítulo 12, diz assim, portanto também nós visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembarassando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Vamos ler de novo, desembarassando-nos de todo o peso, quer dizer, desembarassando, se livrando do peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Essa carreira, olhe para mim para você entender, essa carreira se refere à corrida da salvação, porque no mundo espiritual, todos nós estamos numa corrida, uma corrida espiritual, para alcançarmos a salvação. Espiritualmente falando, está todo mundo dentro dessa corrida. Ora, você imagine, imagine, você correr, quem gosta de correr sabe disso, você correr com pesos, carregando pesos extras, que você não teria necessidade de carregar. Então imagine, você vai correr numa maratona, carregando dois sacos de arroz. Como é que eu vou me desenvolver na maratona, carregando dois? Como é que eu vou correr numa maratona, carregando um saco de cimento nas costas? Tem como? Não, você não pode carregar nenhum peso. Você vê que numa corrida, normalmente, quem corre ou quem compete, escolhe o tênis bem levinho, até o tênis tem que ser bem levinho. Quem gosta de correr aqui? Levanta a mão. Não, o negócio está ruim mesmo, hein? Eu vou no enterro de todos vocês, pessoal. Desse jeito. Desse jeito, vocês vão morrer tudo antes de mim, eu estou brincando. Mas, então, normalmente quem corre gosta de um tênis levinho, uma camiseta levinha. Por quê? Quanto mais leve, melhor. É, não é verdade? Quanto mais leve, melhor. Ninguém corre de sapato. Quanto mais leve, melhor. Por quê? Porque numa corrida, quanto mais leve está a pessoa, maior vai ser o desempenho dela. E isso também no físico. Uma coisa é a gente correr com a barriga, outra coisa é correr sequinho. Ora, espiritualmente falando, ele diz que nós estamos numa corrida. Então, qual o conselho que ele dá nessa corrida espiritual? Ele diz que nós temos que nos livrarmos de todo o peso que carregamos. Todo o peso que carregamos. Que peso são esses? Muita coisa. A diferença numa corrida física para uma corrida espiritual, é que a corrida física, você precisa estar leve fisicamente. Não é verdade? O seu corpo, quanto mais leve, melhor. Mas, na corrida espiritual, a sua alma tem que estar leve. E o problema está aí. Porque existem pessoas que ela é magrinha no corpo, mas a alma dela pesa 150 quilos. Porque ela carrega um monte de peso desnecessário. Ela carrega pesos que atrapalha ela, ou vai atrapalhar, dela alcançar a sua própria salvação. Porque a mágoa, ela pesa. A mágoa pesa. A mágoa tem um peso dentro da pessoa. O pecado tem um peso dentro da pessoa. O passado tem um peso dentro da pessoa. E as coisas vão se ajuntando dentro dela, além do pecado, além do passado, o que quer que seja. E ainda se soma com os problemas que ela tem. Porque ela sofre uma decepção aqui, é mais um peso dentro dela. Ela sofre uma traição ali, é mais um peso dentro dela. Ela vai juntando os pesos dentro do seu interior. Então, ela fica pesada. É uma pessoa que está sempre abatida. Está sempre entristecida. Está sempre desanimada. Está sempre apagada. Por quê? Por causa dos pesos desnecessários que ela carrega. Você não tem ideia. Então, ela traz dentro de si complexos, que é um peso. Seus traumas, que é um peso. Eu acho que fulano não gosta de mim. Eu acho que ciclano não vai com a minha cara. Ah, mas não sei quem fez isso para mim. Ah, mas não sei quem fez aquilo. A pessoa vai guardando dentro dela. E aí, quando você vai fazer um exame da vida espiritual daquela pessoa, ela está completamente derrotada. Completamente derrotada. Então, ela vive cansada espiritualmente. Então, ela não tem ânimo para ler a Bíblia. Não é porque ela está pesada fisicamente, não. É porque a alma dela é pesada. Ela não tem ânimo para vir à igreja. Ela não tem ânimo para buscar a Deus. Ela não tem ânimo para nada. Então, ele está dizendo aqui, ó. Nessa corrida, se livre dos pesos desnecessários. Se livre dos pesos que você tem carregado. E o que mais existe, e a coisa mais fácil nos dias de hoje, é você carregar peso. Porque tantas coisas acontecem rapidamente e tantas situações ao redor, que quando num piscar de olhos, você está sobrecarregado. Não foi à toa que Jesus disse, vinde a mim os cansados e sobrecarregados. Sobrecarregados de quê? O que sobrecarrega uma pessoa? Muita coisa sobrecarrega uma pessoa. Muita coisa sobrecarrega. Então, ele diz, desembarassando-nos de todo o peso e do pecado. Que também é um peso. Que tenazmente nos assedia. Essa palavra tenazmente, você sabe o que significa? Com muita força. Tenazmente nos assedia. O pecado está ali, em cima de você, todo dia. Tenazmente nos assedia. Tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Amém, pessoal? Então, a gente tem que estar nessa corrida, quanto mais leve, melhor. Quanto mais pesado, pior. Quanto mais pesado, pior. Então, quando você vê, por exemplo, eu não estou generalizando, mas isso pode ser um sinal. Ok? Quando você vê uma pessoa com um semblante caído, uma pessoa quase uma viva morta, pesos dentro dela. Pesos dentro dela. Decepções, frustrações, mágoas. Se você chamar ela e começar a conversar, você vai tomar um susto de tanta coisa ruim que ela vai falar para você. Tudo dentro dela. Tudo guardado dentro dela. É igual uma bolha. Você pega uma... É igual uma bexiga. Você pega, faz um furinho e você vai ver o que acontece. Porque a pessoa carrega isso dentro dela. São pesos desnecessários que a pessoa carrega. Pesos desnecessários. Esse é o grande problema. A gente estava até dando um exemplo. Se você pegar, por exemplo, mostrar para você uma coisa. Se você pegar essa Bíblia aqui. Qualquer Bíblia? Vamos dar um exemplo. Se eu perguntar para você. Quanto pesa essa Bíblia? Quer dizer, sei lá. Dez onças? Hã? Um quilo? Hã? Um quilo. Que seja dois quilos, três quilos. Ora, qual é o problema? É levinho. Se eu segurar essa Bíblia aqui. Por dois minutos, cinco minutos. Não vai. Vai até de boa. Se eu segurar essa Bíblia por uma hora, meu braço já vai começar a doer. Se eu segurar essa Bíblia o dia inteiro, o meu braço vai adormecer. Eu não vou sentir meu braço. Então, o peso da Bíblia não muda. O que muda é o tempo que eu seguro ela. O tamanho da sua decepção, das suas mágoas, das suas amarguras, não mudam. O tamanho é o mesmo. O problema é o tempo que você conserva isso dentro de você. Quanto mais isso ficar dentro de você, mais pesado vai ficar a sua vida. Três dicas para você ser mais feliz. Se você quer mais desse conteúdo, inscreva-se no nosso canal, ative também o sino de notificações e deixe o seu comentário. Se você gostou desse vídeo, volte amanhã para assistir a segunda parte.